...para interpretar Vinda África, Naná Martins e o coletivo Afro-Canete. Vinda África, diferentes denominações Afro-Canete, Maracatu, Zambalhauana Afro-Canete, Maracatu, Zambalhauana Vinda África, diferentes denominações Afro-Canete, Maracatu, Zambalhauana 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 Diz Shik Oliveira Zambalhauana Bajarza Jornalhauana Olightos O songs Zambalhos A希望 Númeras Pistão Muitas E a vida, 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 denominações Quando quer que eu chamar? Jesus, o fã que negou 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 Vai ficar diferente do mundo e nações Quando eu te chamar, Jesus, quem que mandou? 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 Jesus, quem que mandou?